Oração de uma promessa de proteção. Sim, estamos na sequência da oração no Salmo 91. E hoje eu vou orar com você no Salmo 91, versículo 7. Veja o número da perfeição. E Deus te lembra que Ele te promete, nesse versículo, a sua proteção divina. Aqui diz assim, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. É isso aí. Essa é uma promessa de Deus para a tua vida. Talvez você diga, ah, mas eu já tive muitas quedas. Ah, mas não aconteceu isso comigo, porque muitos caíram do meu lado, a minha direita e esquerda, e eu caí também. Porém, eu quero te lembrar que você não consegue ver a extremidade ou a profundidade do perigo que você passa todos os dias da sua vida. Quando você lê a palavra de Deus, no livro de Romanos, capítulo 8, diz que a morte passa por nós todos os dias, Mas o Senhor nos mantém de pé, o Senhor nos mantém de pé, o Senhor nos mantém vivos. Então, todos os dias, Deus tem te livrado de muitos males. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita. Você tem que acreditar nessas promessas de Deus, na promessa do Senhor. Alguns estudiosos dizem que esse livro de Salmo 91, provavelmente foi escrito no tempo de Moisés, ou foi escrito por Moisés, como atravessava com o povo de Israel, ali no mar vermelho, pelo deserto, Quando muitos foram atingidos por muitas pragas, mas veja que as pragas ali afligiram os egípcios, mas os israelitas saíram ilesos. Sim, meu amigo, você pode encontrar isso no livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 12. O exército de Sinaqueribe foi destruído, mas Jerusalém foi preservada por Deus. Também você encontra, segundo a Reis, capítulo 18, versículo 17. Ou seja, quando você lê a Bíblia, Deus te mostra quantas vezes, Em meio a ruínas, perseguições e pelejas, Deus livrou o seu povo, Deus guardou o seu povo, Deus tem uma promessa para a sua vida. E dentro dessa promessa de Deus para a sua vida, está a proteção de Deus, sim. Quando o Senhor diz também, na palavra dEle, lá no livro de Isaías, capítulo 54, versículo 17, Ele diz bem assim para você, Toda ferramenta, ou toda arma, preparada contra você, não prosperará. E toda língua que se levantar contra você, meu povo, em juízo, tu a condenarás. Sim, esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Onde eu li, medita depois lá, Isaías 54, versículo 17. É Deus te lembrando mais uma vez, que nenhuma ferramenta, nenhuma artimanha, nenhum laço do inimigo, daqueles que são inimigos de Deus, que armam maldade, laços, artimânias contra a sua vida, não vai prosperar. Tome posse sobre a sua vida, não importa qual maldade alguém esteja preparando contra o teu casamento, o teu lar, a tua casa, a tua família, a tua vida financeira, não importa, não vai prosperar. Quando o inimigo pensa que estará prosperando, Deus te exaltará com o melhor desta terra. E quando você descobrir ou souber dos laços do inimigo, a Bíblia mostra que você tem a autoridade de Deus de, em juízo, condenar todo o mal que foi preparado contra a tua vida. Então, lance por terra e amaldiçoe tudo o que vier contra você, para ter o teu mal, para destruir a tua casa, a tua vida. Deixa Deus te usar em oração. Use a autoridade, meu amigo, que Deus te deu, minha amiga. Use, deixe Deus lhe usar nesse momento em oração e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós somos imensamente gratos, Senhor. Estamos nesse momento diante da tua essencial presença. Que nos lembra, Senhor, que mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, Senhor. Senhor, mas eu não serei atingido, porque, Senhor, é uma promessa. Está na tua palavra, Senhor. E eu creio e acredito e tomo posse, Senhor, sobre a minha vida. Das tuas palavras, das tuas promessas, Senhor. Aleluia, que nenhuma arma preparada contra a minha vida, Senhor, contra o meu lar, contra a minha casa, contra a minha família, nenhuma arma dessa vem a prosperar, Senhor. E em nome de Jesus, se foi preparado algum laço do inimigo, Senhor, na área sentimental, familiar, financeira, saúde, eu a condeno agora, Senhor. Em nome de Jesus, e a lanço no abismo, Senhor, que seja amarrado todo o laço, todo o projeto do adversário, meu Pai, do inimigo, contra o meu lar, contra a minha vida, contra a minha casa. Deus, eu consagro a ti, meu Deus, a minha vida. Eu consagro a ti, minha família, Senhor, e tudo o que é meu, em nome de Jesus. Porque eu creio, meu Deus, na tua bondade, na tua fidelidade, Senhor. Porque o que o Senhor fala na sua palavra, a sua palavra, meu Deus, é a verdade. Ela é fiel e ela é verdadeira. Por isso, eu te amo, meu Deus, obrigada, muito obrigada, meu Deus. Porque eu posso sentir, nesse momento, a tua paz, a tua segurança. Senhor, quando tu me diz, ah, Senhor, mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita. Sim, meu Pai, mas eu não serei atingido. Eu creio e tomo posse sobre a minha vida, a minha casa, a minha família, as minhas finanças, a minha saúde e todas as áreas da minha vida. Sejam plenamente conservados em Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Senhor, fica conosco, hoje e sempre. Amém. E graças a Deus. O Senhor é contigo. O Senhor é quem te guarda. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. O Senhor é quem te guarda. E aí